Olá, amigos, agricultores, produtores de toda a região oeste do Paraná. Nós, da Sumitomo Chemical, estaremos presentes no Show Rural Copavel Edição de Inverno, que acontecerá neste mês de agosto, dias 23, 24 e 25. E eu faço aqui um convite especial para, além de vocês visitarem este grande evento, também prestigiarem o nosso stand. Nós teremos novidades, soluções inovadoras para o manejo de plantas daninhas de difícil controle e, principalmente, nós traremos uma solução que são o uso de reguladores de crescimento, como é o caso da giberelina, para a cultura do trigo. Venham, meus amigos agricultores, para prestigiar este grande evento e visitem o stand da Sumitomo Chemical. Obrigado!